Fala aí galera, aqui é Hiro, estamos de volta com Tales of Bersiria A gente tinha dado uma parada aí pra focar no Horizon Zero Dawn, agora concluímos a série E tem bastante outras iniciadas também, né? Bom, vamos dar sequência aqui de onde a gente parou E vamos, a gente tinha que ir para... Ah sim, a gente tinha terminado de fazer o serviço lá pra mulher E a gente agora ia voltar, provavelmente, não tem nada, retorne e relate O... tá aqui como objetivo, retorne e relate O serviço que a gente fez lá pra aquela senhora Ela... eu não sei porquê, mas... Por que que ela mandou a gente fazer isso Mas aquilo era uma parada de... Era um local onde ficavam os remédios pros feridos ali Não, 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 remédio pra quem tá bem, né? Obviamente Remédio pro pessoal que tá ferido E... Vinha de batalha e tal Tava doente Então eu não sei porquê que ela... O que que ela vai ganhar com isso Mas vamos ver, vamos tentar descobrir Ah, como eu disse, faz um tempinho que eu não jogo Porque a gente tava focando nos outros jogos Então nem tudo eu lembro o que que tava se passando e tal O que que tinha acontecido Mas vou recapitulando, né? O último save aí é do dia... 14 do 4 E hoje... É dia 14 do 5 Incrivelmente Isso é coincidência, guys Isso é coincidência Já é domingo E... Cara, olha só, cara Um mês Faz um mês exato, então É puta coincidência, na moral, velho Onde é que era o barzinho da mulher? Eu não lembro Vou tentar ver aqui Eu acho que era mais pra lá Vamos ver Bom, sempre tem a estrelinha marcando Geralmente tem Mas vamos dar uma olhada aí Deixa eu falar Eu sempre falo Tem uma certa raivinha Desses minimapos que não se movem, cara Acho que é aqui, ó Exatamente E aí E aí O que é que você quer dizer? Sim. 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 Se você vir este tipo de risco, você também faz isso. Olha, eu estou com o backup para o Lifes... Sim. Eu estou com o backup para o Lifes... Não então... Por que? Olha, você está vendo que eu acho que você está vendo. Você é uma caminhada. É um desculpador... Sim, você não está me pergadora. Não é o que tem, né? Lifeset, vamos fazer dois juntos, né? Lembrando que a gente pode usar algumas dessas coisas para upar as nossas armas. Houve uma coisa em Minato, né? Mas se você conseguir o objetivo, não é problema. Você pode escolher a ordem que a gente faz. Então vamos procurar o nome desaparecido que deve ser um pouco mais chato de se fazer. Então é melhor deixar o mais fácil por último, né? Ou o mais legal de se fazer, pelo jeito. Ah, é uma coisa estranha, né? Se você perceber o lugar, eu vou procurar. É certo, né? Mas se você procurar, por que é uma forma que não é possível? Algumas possibilidades podem pensar. Mas aqui é só o objetivo. Eu acho que ele tá abrindo cada hora em um botão diferente, mano. Tá. Procure por Mendy, o sábio desaparecido na estrada do Lago Gales. Lago Gales é aquele lago que a gente passou antes, não é? Por perto tinha uma caverninha. Vamos ver, vamos ver. Tem uma conversa aqui. Eu entendi. Eu entendi pra você de o fim… Eu entendi, oi, oi. Eu entendi. Oi, 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 oi. Eu entendi do tipo de siapła na estrada do que eu. Eu entendi de o fim de umaاضia. Eu sei que ele tem uma cintura, né? Mas eu lembro oi que oi tem. Eles eram cintes do bem. O que é isso? O que é isso? É isso aí Ela sabe que ele é forte Bom, se ele está perto de um lago Deixa eu só salvar aqui de novo Se ele está perto de um lago Eu acho que ele está Da onde a gente veio Até porque aqui Não apareceu Não apareceu Nenhuma estrelinha Então vamos voltar Vamos ver o que a gente acha por aí É sempre bom até coletar essas alminhas Para a gente abrir os negocinhos dos gates Deixa eu só dar uma olhada Opa Esse lugar está indefinido Então deve ser por aqui Está aqui que eu falei? É Vamos ver se é né Sai cara, caralho Ele está com a sombra Caralho Eu estou com a alma só O que é isso? Eu não consigo fazer nada com a alma Não consegui fazer nada com a alma A gente se juntou Não consegui fazer nada com a alma H Compra bol Caralho o pessoal ali tá... caralho, não pera lá, deixa eu curar Vixe, ele tá enfrentando sozinho O cara não vai conseguir Nossa, eu tô com uma alma, não dá pra nem fazer nada, vou só esperar ele morrer Porque, né... Ainda bem que a gente salvou perto Vamos ver como é que tá a vida da galera aqui, mas tá tudo certo Eu dei o azar de tá com uma alma só ali De deixar eles pegarem ele Eu nem mostrei a roupa que eu tô hoje Pra quem pegou esse vídeo aleatório, eu tô tentando colocar uma roupa diferente em cada vídeo Sai, rapá É aqui Grande tempestade Mudanças Acho que não dá pra passar, né Então... Vamos só ver... Não... Eu tinha que fazer a parada da comida, cara Ok, então faz qualquer um E aí Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Vamos lá... Aí... Tchau. 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 Que fuga desp allot. Tchau, tchau. Que fuga? Que fuga desp allot. Que fuga despacholidinho? Tchau, tchau. Achei que seria, mas não é. Agora sim! Eu não acho que a gente vai fazer um jeito para a gente. Aqui acho que não tem nada, né? Não tem um baú ali. Ok, na verdade é que eu preciso refazer minhas pulllists de ataque né, porque tá feio Tá, complicada a situação Tem uma ponte ali, mas não tem lago nenhum, vamos aqui primeiro Olha aí Sim Não tem uma ponte ali, mas tem que dizer que tem que dizer que tem que dizer Se você quer dizer que tem que ser um dos dos deus? Não tem que vergonha, mas eu não tenho a respeito Não tem que vergonha, mas não tem que vergonha O que é isso? Você não quer dizer nada, você não quer dizer nada. Você não quer dizer nada. Você não quer dizer nada. Ahahahah, você sabe, Kiyoharu. Se você se torna, você vai me proteger. Não tenho nada que pedir. Ah, eu só vou fazer isso. tanto que muitos lugares que a gente já passou, e alguns lugares que a água é azul o que é meio estranho, bem azulada não é estranho, é coisa de... segue o estilo do jogo né, que é bem anime mesmo mas tem... essa água aqui tá bem diferente, coisa demais então vem, então vem eu tenho que diferenciar, tô falando que eu tenho que arrumar as playlists, porque eu tenho que diferenciar soco de chute, fazer playlists só é que não dá pra usar ataque fora de luta, senão mostraria a playlists que eu tenho aqui quando eu aperto o B por exemplo, ele faz... quando eu aperto o B ele faz soco, se não me engano é soco, soco é chute, chute, soco e um ataque no chão, que dá um dano extra e atordua o pessoal bom, então dá pra ir pra cá agora, dá pra ir ali pra frente e dá pra enfrentar o cara lá, aqui não dá mas eu acho que a gente vai por ali e sai aqui, pelo jeito então talvez a gente deva ir enfrentar daqui a pouco esse cara ali que tá ali embaixo não sei se dá pra seguir pra lá direto tem uma ponte ali que dá pra gente atravessar por aqui tem rosa, tem flor aqui de cura não dá pra descer aqui, dá? não não, não dá ó, o cara tá ali ó que putão bom, então se não dá dá pra... vamos seguir o único caminho que dá devem ver essa magia é bem forte beleza, vamos seguir tananananãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã Ah, a sombra das nuvens, agora por que que ninguém vem aqui? Fácil né, ganhou uma vestimenta nova Sai Vou pular ali, esse primeiro Deixa eu ver, ali volta, então Aqui faz caminho pro outro lado Acho que dá pra tirar essa daqui O rocheiro está coberto de cipós, que pelo seu aspecto pegaria fogo muito fácil Então vamos acender aqui Aí ele forma o caminho pra gente Fechou Agora temos dois lugares pra seguir, um mais próximo aqui e outro bem lá no final Tá legal cara esse daqui Olha esse ataque que ela solta uma parada no chão Aí tem esse que ela chuta pra cima Esse daqui foi o que eu não sei É o A, ele dá três chutes em sequência pra cima Como se fosse, pra quem entende aí, como se fosse o ataque do Rock Lee né, como se fosse o... Nossa, esse bicho fica desaparecendo e aparecendo na frente Ma-o-o-en O bicho tá sem alma Beleza 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 Como se fosse o latas oculta pra quem assistiu Né Ihhh saia daqui maluco, sai maluco Castor me seguindo, mano Beleza, tem um ponto vermelho lá na PQP, tá vendo? Vamos dar uma olhada no que tem do outro lado, primeiro Acho que é melhor Olha o Castor maldito Sai, caralho Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vocês viram que quando eu tô... Pra lá né Quando eu tô correndo de algum animal fica uma sombra atrás quando ele fica bem perto Se ficar uma sombra por muito tempo e eles alcançarem É... Sai, sai, sai A gente toma um ataque surpresa E a gente começa com menos almas Isso é bad Isso não é legal não Beleza Tem mais um aqui A gente acaba começando com uma alma que nem vocês viram ali que eu morri muito facilmente Então, na verdade a gente começa com menos, mas não necessariamente com uma Mas ali deu o azar de eu começar com uma Vamos lá Vamos lá Vamos lutar contra esse aqui Então é melhor a gente bater de frente logo E... Foda, foda, foda Esses momentos de cutscene é bem legal Então é melhor a gente bater de frente E... Não ganhar mas também não perder almas Do que a gente... Entregar a paçoca Modo de dizer assim Beleza Nossa, o mapa tá grande Pra cá, hein Tá grande pros dois lados, né Eu acho que os dois lados levam ao mesmo lugar Eu vou ir por aqui então Vamos ver o que a gente acha Aqui tem uma... Pequena ilhinha lá Mas não parece ter muita coisa lá Mas eu vou... Vamos ver Vamos ver o que que tem pra lá Ah, tem um... Tem um negócio legal assim Tem um... Baú ali Pode ser importante Um baú prata ainda Anel de água Depois a gente vê o que que ele faz Mas valeu sim É pra eu pegar Eita, caralho Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Quero dizer que eles são bem fortes Eu vou tentar... Eu vou tentar... Sair... Da batalha Quase saindo Escapou, beleza Você tá ficando pra longe assim Eles são bem fortes então Iiiih, cara Sai, cara Sai, cara Ficar escapando pro mesmo lado Eu vou voltar aqui para o mesmo lugar. Quando eles são muito fortes não compensa a gente lutar assim direto, não compensa a gente esperar upar primeiro para depois lutar contra eles. O jogo te avisa que tem caixa de Gets que te dá alguma coisa, mas não tem caixa de Gets que não. Vamos ver, tem uns negócios aqui que a gente não tem. Eu me desfiz de muita coisa, então por isso que tem coisa aqui que a gente não tem para fazer. Ah, a gente não tem mesmo. O que a gente pode fazer, a gente já fez. No modo automático ali a gente já fez. Então tá, beleza. Depois a gente pode comprar mais coisas. Bastante dinheiro, né? Parece que é bem importante aqui. Não é questão de survival, não é isso, mas deu bosta. E... E... É, a gente vai ter que ir pelo outro lado então, pelo jeito. Algo... Não está legal aqui. Bom, vamos lá. Eu só não gostei daquele negócio, daquele x vermelho, cara. Alguma coisa ali... Não vai... Não tá cheirando bem. Então depois que a gente voltar para a cidade e terminar essa missão, a gente compra umas comidas. Eles adicionam alguns efeitos. Vocês podem ver na hora que a gente aperta lá para cozinhar automaticamente ou para fazer a comida. Que ele adiciona algum efeito no... No outro lá, amigo nosso, acho que é o Rooka Azul. Porque eu não jogo há muito tempo, acaba... Eu acabo esquecendo o nome da maioria. Não sei porquê, mas Laphset não... Eu não consigo esquecer o nome do Laphset. Da Maglou. E da Valvet. Acho que são nomes mais fáceis para se lembrar. Mas o do outro eu não lembro. É... Rookuro e Aizen. Aizen também é fácil de lembrar. Agora Rookuro e... Aí é força barra. Bom, vamos lá. Sai, 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 sai. Vocês veem que eles conseguem chegar em mim mais fácil. Porque eles são mais rápidos. Que os outros. E são mais fortes também. Eu acho que eu tinha falado isso no vídeo anterior, mas... A saga do Tales of Chega até o... Tinha até no tempo do PS2, cara. Eu vi uma saga muito antiga. Eu não fazia ideia disso, cara. Só que quando eu vi o Tales of Zestiria, que inclusive eu não joguei, mas pretendo jogar. Que eu... Que eu fui procurar ele. Aí lançou o Tales of Bersiria. Falei, vou jogar o Tales of Bersiria primeiro. Já que é lançamento, né. E eu joguei a demo. Trouxe a demo aqui pro canal. Primeiro. E daí que eu curti o jogo. Achei que ia ser um jogo maneiro. Ainda bem que eu peguei aqui pra jogar. Porque senão ele ia perder no belo jogo, né. Opa. Acho que não ia ver, né. Sapatinha aí. Olha aí. Acho que é um boss. Acho que é um boss. Certeza que é um boss. Deixa eu só dar uma olhada. Como é que tá a minha vida aqui. Ah... Não tá legal, cara. Consumíveis. Goma de maçã. Armas. Eu tô tudo com o que dá um pouco mais pra gente. Foco mais 5. Ataque mais 5. Feito Observe PV. Parazars. Parazars. Capacidade pra besta mais 10%. Acho que eu vou testar esse daqui Neo, hein, cara. Deixa eu só dar uma olhada aqui no restante. Coletion Bar. Mais 30 de PV. É, tem muita coisa aqui que eu tenho que dar uma olhada. Bom, vamos lá. Se não funcionar... Eu devia ter salvo, né. Pior que eu demorei muito pra... Salvei lá atrás, velho. Ah, não sei se vai dar legal esse daqui. Não sei mesmo. Vou ativar o bot do demônio. Eu acho que eu não vou me sair tão bem, não. Beleza. Eu acho que se eu não tivesse... As almas não tivessem ativado o mal do demônio. As almas não iam ativar muito, não. Beleza, tem um baú ali. Ela já tava com uma aura de muito forte, né. A gente sabe, cara. A gente que... Só o que joga RPG, o que joga... Qualquer outro jogo, a gente sabe. Esqueci umas ali, assim. Dá pra saber, cara. Quando o bicho é forte, mano. Pra começar, o bicho era bem maior que as outras que a gente tinha visto. Tava com a aura negra em volta e... Que o bicho pega mesmo. De onde a gente veio? Daqui não foi? Ah, aqui do cantinho. Efeito da nuvem. Achei que era um item. Beleza. Agora, pra qual lado a gente tava indo? A gente veio. Acho que a gente veio do outro lá, né. Vamos pra cá, então. Ou não. Aí você me complicou. Me... Não, tá certo. Acho que é pra cá. Eu acho que é pra cá. Opa! Pera lá. Tô falando que é pra... Ah, olha só. A espada de Roku derrote o demônio Código Vermelho na estrada da... É pra lá, como eu disse, e a gente vai ter que passar por ali, né. É uma side mission isso daqui. Uma missão secundária. Ó, sai. Vocês tem que ficar dando dívidos do Ronaldinho, velho. Bota de calcita. Sai, 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 sai. Beleza. Aqui já não tem mais nada Olha ali, ó A missão lá no final Finalmente Tem que ir pra loja depois, acho que só dá pra upar na loja Tem que upar as armas, velho Porque tô começando a sofrer um pouquinho Então aqueles packzinhos que eu abri por engano no começo da série Vocês viram aí que não tem muita diferença aqui, né? A partir daqui já não tem tanta diferença Creio eu, né? Passei por um item e não peguei Não tem problema, não Ah, aqui é pra enfrentar o outro cara Aqui, creio eu que é pra enfrentar o outro cara Então vamos pra cá primeiro fazer a missão principal E a gente já segue ali depois Biuleza? Maravilha, creuza E aí E aí E aí E aí Não, não é só um jovem! Aqueles, o que você achou? Quem é que você achou? Mendy está pegando a Mendy. Aumenta a velocidade de movimentação No mapa em 10% Olha só Bota de combate Onde é que tá isso daí? Deixa eu dar uma olhada Itens Ventite do mensageiro Acumula com Ventite do mesmo efeito E onde eu coloco isso daqui Que categoria que ele tá Isso daqui é item Beleza Aqui Potentite Ele fica Ventite do Paladino Ah, já tem um monte aqui então Aumenta a velocidade de movimento Também Nossa, onde é que eu coloco isso daqui Uma vez que eu coloco você tá De onde eu coloco isso daqui A menos Vou ver Onde eu coloco isso daqui Que fossem apenas quando a gente se encontra Falando nisso, a nossa expedição Derrota, derrota, vitória Nossa Ahn, a gente só tem um lugar pra... Agora seja ditado, desdito mesmo se tá nesse lugar, quando todos os navios se perdem nela, sobrevive a jornada se torna mais forte Lista de habilidade, tesouros Pingente vermelho com gema Mesmo, o pingente parece meio sinistro, mas a joia tem um belo tom rubro Na verdade acho que combina com você, Baldi Não sei, não sei se era pra isso ser um insulto Já tá meio puta Ahn, não quis dizer de um jeito ruim, é como colocar um botão em um coi-porco, sabe? Meiai, você só está conseguindo piorar Tá bom Tá bom E daí eu faço o que com isso daqui? Cada expedição leva em torno de meia hora Tá Então vamos continuar aqui, depois eu procuro aquela parada lá Ó o pessoal aí ó Lá, vamos conversar aqui Quem te avisar você como conseguiu entrar aqui, você não matou os mercenários dos viajantes agora mesmo Qual é essa? Os diamantes Que doideira O pessoal tá trancando esse pessoal aqui pra fazer esse trabalho então Trabalho escravo Eu não tô tentando correr, ok né Não perguntei, mas beleza Eu vou para barrigir Meio Existe Temali Temali É Não Ouvi Aqui Temali Essa Sandra Isso É E Tocando Temali Essa Dando Temali Temali É isso aí. Desculpe. Se você me derrubar, eu vou te desculpar. Se você quiser, eu vou me derrubar. Eu vou te informar. Garrafa de Denore, alguma coisa assim. Falei rapaziada! Agora temos que voltar, vamos voltar pelo outro lado, para ver se a gente faz essa missão secundária. Tem que adicionar realmente aquele negócio lá, porque os bichos estão começando a chegar em mim. Aquele negócio de velocidade de movimento, porque os bichos estão começando a chegar em mim muito rápido. Olha daqui também não dá cara, o que a gente faz? Aqui termina a volta lá né. Caralho maluco! Acho que dava para passar por aqui. Não tem como mesmo. Agora como é que a gente faz para... Espera lá, a gente vê ali no canto e tal. Aqui será que dá na mesma, tanto um lado quanto o outro? Sai rapá! Acho que dá né. Eu não sei, sinceramente. Vamos pelo outro para dar uma olhada. Já fomos ali em cima ou acho que já. Eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo. Ah tá gente, já veio por aqui sim. Viemos pelos dois lados né, aqui eu fico meio perdido. Que essa porra de mini mapa. Oh, que jibre em. Vamos lá. Sai. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Ola. Ali já temos a saída. aquele lado verde ali é onde a gente vai descer lá e encarar aquele bichão pelo jeito, se eu não estiver errado, tomara que não esteja já vi ali, não tem nem caixa nenhuma, pelo jeito, não vamos nessa mas a gente iniciou aqui vamos lá Então, eu vou lá no mundo pra lá! Mas eu vou lá! O que você quer? Eu vou lá! Eu vou lá! como é que a gente faz para chegar naquele ali? acho que tem que dar uma volta do outro lado? voltar ali e aparecer e ir para outro lugar, mas e aquilo ali velho? não faz muito sentido para mim não faz muito tempo E aí E aí E aí A gente vai ter que voltar ali ó, pra encarar o cara. E pra... porto zaxon para poder chegar até esse ponto verde se a gente quiser mas a gente não precisa então só para pegar um baú ali vamos por aqui já que a gente fez uma missão aí vamos bem dizer um dos serviços dos três dos três serviços eu podia parar por aqui mas eu vou fazer esse boss também acho que vai ser bem legal só ver aqui é só pegar a parada ali por cima pelo canto não dá para ficar limpando a área toda hora porque eles dão respawn para a galera que quer coletar item beleza o pessoal é que quer limpar a área não não adianta não vai nessa aqui é aqui né isso eu acho que eu não tenho mais comida nenhuma aí se eu tenho quatro mas não tem o molho de soja tenho quatro lá tomo mas não tem molho de soja aí ferrou aí complica a vida eu vou vim aqui nossa ele percebe sozinho tem que chegar por trás para ganhar um acho que fogos, inclusive coéssimos, então dá pra gente eu vou vim aqui tem? não é isso você tem que ligado? eu vou querer se fazer assim tá tudo isso então eu vou começar a fazer assim tá tudo isso eu vou acabar com essa eu vou acabar com essa Bem-vindo... Velovetu, me ajudou a tecer de o meu irmão, e depois, me deixou de ter perdido pelo morto de quem me ganha de ter fazenda por 500 anos. O que é que eu saiba que a pessoa é o seu coração? Eu não posso acreditar isso. Não acredito, eu não acredito. Lãnguez-kei é um homem tão simples e muito bem. Então, mas o nome é Lãnguez, né? Eu me disse que o destino que trabalha com um homem e um homem para serem. O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso. O que é isso? 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 Hum... Está bem longe agora... Retorna e relate... Porto Zexon... Aqui a gente não pode voltar... Tem que voltar para cá então... Ali ainda a gente não pode... Até terminar as três tarefas lá... Só voltar e informar... Depois tem mais um... A última tarefa... Mas isso eu acho que vou deixar para o próximo vídeo... Já estamos com 50 e poucos minutos... Debrei? Já estamos com 50 e poucos minutos de jogo... Fechando quase uma hora... Beleza... Beleza... Acho que é aqui que a gente upa... Não... Aqui a gente não... A gente upa naquele negocinho vermelho lá... Mendy... Parece que o Mendy... É assim... O que é isso? O que é isso? Agora a gente só tem que impedir uma emboscada... Impeça a emboscada contra a Sociedade Mágica Real... Na entrada... Danas... Aceitar essa solicitação... Agora a gente só tem que impedir uma emboscada... Empeça a emboscada contra a Sociedade Mágica Real na entrada... Danas... Novamente... É... Oi... O que? Veja e jobert como tratade de movidade para alabar? Está semi.... Viver como tratador de아요... A playoffs de engen no lado... Então... ... Isto... Elomín que se scratches supernatural... Isso... angular paraitzar... Pode ser